Agora eu vou botar para tocar a melodia, ela vai vir com os acordes, depois vocês vão poder praticar o playback que eu coloquei, seria legal que você estudasse antes a parte A que eu coloquei agora a pouco, depois você vem para cá, senão você está pulando etapas. Tá, eu vou repetir para vocês pegarem o tom, certo? Tchau. 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 Tchau.